A SELEÇÃO HOLANDESA FEMININA A SELEÇÃO HOLANDESA FEMININA Miedema Ela dá por cima, acha a companheira Roupa a bola, evita a finalização e fica com ela Mewis Morgan Avança bem, ganha campo Mewis com a bola Impedimento marcado Lance complicado, apertado Tava próximo Ela tava impedida por um fio de cabelo, hein? Mas mesmo assim, a jogada não ia levar muito perigo, não Blood Blood Spitz Se enrolou Entrega a bola de graça Toma a bola no campo de defesa Ertz Lince e Horan Descem, ganham o campo A defesa recupera Mata o ataque que era bom As holandesas perdem a posse da bola Sobra campo pelo lado Pra fazer Pra desempatar Gol Pra passar a frente no placar Pra jogar a pressão Pro outro lado Um pecado, Vilani Ainda tocou na bola Antes de entrar Por muito pouco Não conseguiu fazer a defesa Um a zero Vai recomeçar o jogo Miedema Passa interceptado Tava atento no lance Já retoma a bola no campo inimigo GOOOOOOOL Pra deixar tudo igual No placar pra empatar O Caio Cabeça no lugar E bola no chão Toma um gol E na sequência Empata o jogo Isso que é poder de reação Vilani O time mostrou Que não vai se entregar Tão facilmente 1 a 1 No placar Jogo aberto Lindsay Horan Ela chega E tira a bola na boa Bom corte Leu bem o lance Levantou Boa visão do jogo Defesa Saquei Marrompa Da goleira Que tempo De reação Caio Ela pega muito Vilani E com essa defesa Dá pra equipe Respirar um pouco Escanteio cobrado Na área Arrepia E atira dali Vandedonk Todo mundo lá atrás Defendendo Esperando a chance Do contra-ataque Miedema Dá pra cruzar Corajosa Recupera a bola Na área Marcação alta Ela já tem pressão O jogo não para Vantagem dada O time não abdica Do jogo fora de casa Não Tem mais posse de bola Até aqui Mas essa posse de bola Não está se transformando Em chances claras De gol Vilani Por isso o favoritismo Não está aparecendo Falta marcada Não deu certo A vantagem Essa aí passou A arbitragem Fica só no Blá, blá, blá Quer conversa Vai pro sofá Da Hebe Professora Essa aí passou Essa aí passou Essa aí passou Vai 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 Passando Rap Rap A defesa recupera A posse de bola Olha a chance Do contra-ataque Passe para Martens Corta o passe Dentro da área Perde a bola Perde a bola Seleção dos Estados Unidos Van der Dom que recebe Van der Dom que recebe Groenen Passa que passa por cima do gol Que tiro foi esse? Sai do gol Para afastar o perigo Spitz Arbitragem Mais um minuto de bola rolando Abidal Kemper Final do primeiro tempo Tudo igual Até aqui Um a um Jogo empatado Faltam só 45 minutos O Caio A minha expectativa É de um segundo tempo Aberto Vilani Mas com equilíbrio Até o apito final Para fazer Para desempatar Já retomam a bola No campo inimigo Gol Para deixar tudo igual Levantou Boa visão do jogo Defesa Saquei Marrompa Da goleira Que tempo De reação Caio Van der Dom que recebe Groenen Passa que passa Por cima do gol Que tiro foi esse? Tudo pronto Pollen Jogo para você Ligado na EA Sports Vamos ver o que vem por aí Tudo igual Até agora Groenen Miedema Van der Dom Martens Preferiu arriscar Dali mesmo Cruza Corta bem O cruzamento Arrepia Dali Miedema com a bola Defendeu a goleira Tranquila Foi bonito o salto Caio Foi sim Fez uma bela defesa Cobrou na área Afasta Arrepia O escanteio Defesa Fechadinha Esperando a hora Do contra-ataque Vai avançando Com a bola Cruzamento Mioro da área Afasta O cruzamento Ela vai bem Morgan Vai tentar Armar o contra-ataque Na bola Limpo Desarma Martens Recebe Testa Pra fora Passa perto Do gol Caio Cabeceio Forte Bem posicionado A bola Acabou passando Do lado Do gol Subiu a placa Vai entrar Sangue novo No time Pressão pra cima Da defesa Boa recuperação Ela segue No ataque Corta O cruzamento Afasta O perigo Ninguém chega O ataque Vai saindo Cruzamento No meio Da muvuca Arrepia O cruzamento Que era Perigoso É só a goleira Pra fazer Tava concentrada A goleira Boa defesa Passe pra Martens Pra fazer E desempatar Pegou Atenção Tem rebote Pega E desta vez Não larga A primeira defesa Foi sensacional Essa foi mais tranquila As chances Estão aparecendo Toda hora E isso é sinal Que o time Tem volume de jogo Tá faltando Caprichar mais Na hora Do gol Pressionou Bem E cortou Morgan Chega bem Só na bola Ela vai Levando o time Pro ataque Quero ver Afasta Pra longe Vandedonk E É pra passar Na frente Milagre Defesaça Fantástica O relógio Marca Final de jogo É agora ou nunca Pra tentar vencer Carrinho Na área Frio Calculista Por cima Atenção Vem perigo Pega A goleira Defesaça Pra manter O jogo Empatado Pra salvar O time O jogo Tá no final Vilani Substituição Vamos ver Quem sai Quem entra Tem gente Jogando em casa De barriga cheia Enfia Enfia Roran Bola rápida Sensacional No limite Voa Pra fazer A defesa O quarto árbitro Sobe a placa Tem mudança Ela bate Um escanteio curtinho E é mais um escanteio 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 Afasta Afasta Repio O escanteio Apinta o árbitro Final dos 90 minutos Placar empatado Pra fazer Pra desempatar Gol Pra passar Já retoma A bola No campo inimigo Gol Pra deixar Tudo igual Levantou Boa visão Do jogo Defesa Queima A roupa Da goleira Que tempo De reação Caio Medema Com a bola Defendeu A goleira Tranquila Foi bonito O salto Caio Foi sim Fez uma bela Pega A goleira Defesa Pra manter O jogo Empatado Pra salvar Sensacional No limite Voa Pra fazer A defesa Afasta Mal O cruzamento Tem Atalho Defendeu Que ponte Foi essa Da goleira Amor A goleira Amor A goleira Amor A goleira Tchau, tchau.